O GetX появилась nova ecrush-igra, 1000 rubles cada dia, 100 rubles por repost, 50% de depósito, забirai na GetX. Eu estou aqui com o Jamie, que é o nosso primeiro finalista, o Outsiders agora vai para a final. E a gente vai aproveitar que a gente sabe que está muito barulho aqui na arena, então vou tentar passar para vocês tudo o que eles estão falando por aqui. Jamie, primeiro, parece que você vai ter isso em dois mapas, você está surpreso de que vai para Inferno? Eu não ouvi, mas agradeço a vocês muito pelo seu suporte, seus dias são tão incríveis. Você não me ouve? Ele agradece a todos por seu suporte. Sim, o Jock estava perguntando para ele se ele estava surpreso de a gente ir para o terceiro mapa, de ir para Inferno, mas ele não está conseguindo ouvir aqui muito bem a gente, mas vamos continuar tentando falar aqui algumas coisas com ele, que ele não fala muito bem em inglês. É muito barulho, eu vou tentar de novo. Jim, você pode me ouvir agora? Sim. Você pode me contar sobre o fato...